Ok, vereador João Miguel já está aqui, já já nós vamos falar com ele, né? E esse problema todo que continua acontecendo em Terezópolis e Vanderlei sempre vem comentar aqui com a gente o que acontece em nossa cidade. Rapidamente aqui, é uma situação de lixo, de lixo, eu já vou, o Vanderlei já vou a ele. Lixarada em frente ao Tirodor, lá no bairro de São Pedro. Olha só, gente, isso é uma frequente na cidade, né? Aonde você vai, você tem visto espalhado, serviço de coleta aqui é deficiente, é deficitário, não existe uma cobrança, não existe uma cobrança em cima, isso aí em frente ao Tirodor, olha lá, você está vendo lá nos fundos o Tirodor e isso ali é muito comum. Eu não sei se já tiraram hoje, vai chover, aliás já choveu e aí o lixo se espalha pela rua e fica uma nojeira. Isso em frente ali na praça, na praça do Tirodor de Guerra. E um sinal, semáforo, né? O nosso trânsito continua ruim e o nosso Vinícius foi lá e viu, constatou um sinal, um semáforo queimado. Vamos ver. Na interseção que liga a rua Tenente Luiz Meirelles ao centro, próximo ao terminal rodoviário aqui de Terezópolis, está gerando transtorno à população que trafega no local, pois a luz do semáforo está queimada. Esse problema gera riscos de acidente, especialmente em horários de pico, complicando a vida de quem precisa acessar a Tenente Luiz Meirelles devido à luz verde do semáforo está queimada. Há falta de sinalização e está botando em risco não só os motoristas, mas também os pedestres, porque não sabem o momento que tem de atravessar. Está gerando bastante trânsito ali, porque eu já estou acostumado, eu sei que ele fica apagado, eu sei porque ele está verde, mas as pessoas que não conhecem a cidade, vê o semáforo apagado e não sabe se tem que andar, se tem que ficar parado, não sabe o que está acontecendo, aí está gerando bastante trânsito ali. É complicado, é uma coisa tão básica de fazer a manutenção, de consertar e a prefeitura não conserta. É, esse sinal, Wanderlei, já te agradecendo a participação, esse sinal é ali próximo à nova rodoviária, a rodoviária que foi reformada. Cinco milhões. É, rapaz, ficou bonito lá, não ficou? Ficou. Eu vi que tem pombo ainda, né? Ficou bonito. Não resolveram nem a questão dos pombos, cara. Os pombos continuam fazendo a revoada dentro da... Sem chuva também, tem que andar a guarda-chuva, porque os pombos fazem um estrago pior do que a guarda-dágua. É verdade. É complicado aquilo ali. A cidade é assim, você tem que ter uma preocupação com a funcionalidade dela. Então, a reforma da rodoviária era necessária, foi feita uma faxina ali, uma faxina, inclusive, que com o próprio pessoal da prefeitura se faria coisa melhor que aquilo. Trouxeram uma empresa do Estado, usaram dinheiro do Estado para isso, gastaram até, de forma equivocada, o prestígio com o governo do Estado, porque essa obra da rodoviária ficou em cerca de cinco milhões e a feirinha em dez ou doze. Isso aí dá 17, 18 milhões. O prefeito de Friburgo conseguiu, com 16 milhões, uma galeria de quatro quilômetros para resolver a questão das enchentes no centro de Friburgo. Ou seja, é o tamanho de uma galeria que nós precisamos aqui, cortando da rampa aqui que tem ali em frente o Green Fruit, aquela rampa no trânsito ali, até a Praça Olímpica. E de forma até mais fácil. Isso é uma obra mais barata. Resolveria o problema das enchentes na Várzea, nesse trecho aqui, porque se daria um novo sentido para a água, o riacho de Agriões, o riacho do Cortavento, essas águas que vêm do Panorama, tudo isso já desembocaria na Manilha e teria velocidade, porque o problema da água nossa aqui, da água brotar nos bueiros, é que ela não tem velocidade para chegar no Rio para o que quer. E não vai, só vai piorar a situação de agora em diante. Então, ou seja, gastou-se esse prestígio, onde esses 15, 20 milhões dessas duas obrinhas de prefeitura passaram para o Estado fazer, e agora nós ficamos sem uma obra importante. Então, essa coisa de gastar o pedido, o prefeito gastou muito mal os pedidos que ele tinha com o governador. Então, isso aí vai provocando esse caos na cidade. A questão do sinal de trânsito queimado, isso aí é de uma, isso é igual a lâmpada da sala queimada, que o camarada não troca, você não troca em casa. É o mínimo, tem que trocar em meia hora depois, não pode ser para o dia seguinte. E tem que até, essas coisas não queimam do nada, elas dão um sinal, dão um mau contato, então, ou seja, tem que fazer a revisão até daqueles aparelhos que estão funcionando corretamente, para que não aconteça, porque é numa dessas que dá uma, que ele não abriu o sinal, ou deu o sinal contrário, deu o verde para os dois lados, ou o contrário, que você vai ter um acidente de trânsito com possibilidade de vítima fatal, porque você acredita que o sinal está para você. Se ele está dizendo que é verde, é verde. Se ele está fechado, é fechado. Então, quando não tem essas coisas mínimas, e essas coisas funcionando, são muito importantes para a educação do povo, porque o povo precisa respeitar as regras, mas as regras têm que estarem bem esclarecidas. Elas têm que estar, o sinal tem que ter o verde e o vermelho no ponto certo, as ruas têm que estar bem cuidadas. Então, a questão do lixo, essas casinhas de lixo que a prefeitura está colocando, essas caçambas, que são caçambas com rodinha, mas são caçambas. Isso é uma falta de... é uma forma de deseducar o povo. Porque o lixo é problema seu. Ele comemorou isso, que eu acho que comprou 20 caçambas de lixo. As caçambas de poste, aquelas cestinhas de poste, elas são... é um material muito ruim, então ela quebra muito aquela articulação. E aquilo é para fazer... nas cidades organizadas, essas lixeiras são limpas ao longo do dia. Então, alguém vai passar de manhã, está cheio, carrega e leva. É o dia inteiro limpando. Uma lixeira daquela, ela vai ser esvaziada duas, três vezes por dia. Não é colocar lá e esperar a tampa quebrar de tanto lixo que joga ali dentro. E o lixo, esses lixos ensacados nessas casinhas de lixo que o prefeito andou colocando aí, pela cidade, isso é muito ruim porque deseduca as pessoas. Você tem que saber que o seu lixo, você tem que achar... descobrir o dia que o caminhão do lixo passa para você entregar esse lixo no ponto que o caminhão vai pegar logo em seguida. Não pode ser um local de desovar, porque, na verdade, são lixões. São pequenos lixões que vão espalhando pela cidade afora. E ali, daqui a pouquinho, tem cachorro morto, cavalo morto, tem de tudo ali, porque virou lixeira. E você não se obriga a fazer o serviço correto da coleta, porque se você não deixa, não permite ao contribuinte, ao morador, jogar o lixo nesses pontos de desova, você vai ter que prestar o serviço na hora correta de buscar o lixo dele com a regularidade de duas, três vezes por semana, como o serviço de coleta funciona, como sempre funcionou. Então, essas casinhas, mesmo ambulantes, são uma forma de desculpa que a prefeitura arruma para não prestar o serviço correto, porque a coleta tem piorado a qualidade da coleta. Eu nem reclamo, no meu bairro, a coleta passa três dias por semana e funciona direitinho. Mas, nesses pontos mais distantes da cidade, o lixeiro é uma vez por semana, e quando passa, passa de manhã num dia, passa de tarde no outro, a regularidade tem que ser como a regularidade do padeiro. Antigamente, que era cinco horas da manhã, ele gritava padeiro, e o cara abria a porta para comprar o padeiro. A gente lá. Vanderlei, muito obrigado. É isso aí. E Vanderlei volta sempre, lógico, a gente comentando em Teresópolis, comentando na nossa cidade. E agora, teu amigo João Miguel. Boa entrevista com o João Miguel. Aperta bastante ali, que a gente tem muita coisa para falar. É um cara, rapaz. É um cara. Se não fosse que... É o vereador que diz assim, eu tenho voto aqui no interior. Eu mando aqui, mando no interior. Manda muito, né? Então, a gente vai saber disso daqui a pouquinho. Logo depois do comercial... Bom dia, né? Hã? Bom dia para você e boa entrevista também. Logo depois, João Miguel. Tchau, tchau.